Um outro conceito também que vale a pena compartilhar com vocês é da relação comprimento muscular e força. Um músculo, tanto o músculo como a sua unidade funcional primária, que é o sarcômero, não consegue produzir força do mesmo jeito em diferentes comprimentos. Eu tenho no eixo Y aqui uma medida de força ou de tensão. Então como que vai ser o comportamento da tensão dependendo do comprimento da fibra muscular ou da unidade motora do músculo. Ele não diz aqui exatamente o que é que isso é comum ver trabalhos disso com fibra muscular. Mas o que ele diz é o seguinte, que quando o músculo está mais encurtado, vamos imaginar que isso aqui seja então 100%, ou melhor, o ponto ideal. Se o músculo estiver encurtado, ele tem menor capacidade de produzir força. Mas quando ele estiver mais perto, mais alongado, ele tem uma melhor capacidade de produzir força. Por outro lado, se você alongar demais o músculo, ele começa a perder capacidade de produção de força. Quando você tem um músculo muito encurtado, ele perde competência e isso é chamado de insuficiência ativa. Quando o músculo está muito curto, porque você vai ter uma sobreposição, aparentemente essa explicação, uma sobreposição dos componentes de miosina e actina. De modo que você não consegue produzir força ideal. Tem uma posição ótima, você consegue produzir a melhor força. E de modo geral é quando o músculo está alongado e às vezes um pouquinho mais estendido. E se estiver muito alongado, como poderia acontecer em tese aqui, dando esse exemplo aqui, se estivesse muito alongado, ou até mais do que isso, você poderia perder força motora. Apesar de você perder força motora, à medida que o músculo alonga, começa a aparecer um outro componente de força, que é a força passiva. Assim, quando você vai fazer um exercício de alongamento, você tem que fazer força para alongar o músculo. Mesmo se você estiver relaxado, você vai ter que fazer, ou alguém vai ter que puxar essa musculatura, esse componente meio-articular com mais força, porque entra um componente de força passiva, que é da própria estrutura. Porque no músculo você tem um... Além de músculo, de unidades contrata, por exemplo, nós temos um punhado de coisa ali, como tecido conjuntivo. Então isso também vai aumentando a força. Então, de modo geral, a força total, até que ela não cai, mas a força motora cai e entra um componente de uma resistência passiva. Então, quando o músculo está muito alongado, poderia-se entrar em algo que se chama de insuficiência passiva. Ou seja, um músculo muito alongado não teria a mesma capacidade de produzir força quando ele está no comprimento ideal. Apesar de que nós teríamos, quando o músculo é alongado, um outro tipo de força que contribuiria, que é a força passiva. Mas a insuficiência ativa, ela é bem clara, assim, se você tiver com o músculo muito encurtado, ele vai perder competência. Então isso é só para mostrar a relação entre o comprimento do músculo e a capacidade de produzir força. Isso também é importante para a gente, porque na musculação, eu vou dizer isso várias vezes, com grande frequência, quando o seu músculo está ligeiramente alongado, ele tem mais capacidade de produzir força do que quando ele está encurtado. O que ele está mostrando aqui é a seguinte situação. Uma dorsiflexão, lá no tornozelo, então diferentes posições do tornozelo. Aqui flexionado, aqui mais estendido, agora a gente chama de flexão para os dois lados, mas enfim. Vocês conseguem enxergar pela posição o que eu quero dizer. Numa situação como essa aqui, que a ponta dos dedos está para cima, o meu pé está mais perto da tíbia, o que eu vou ter? Eu vou ter um sóleo que está aqui atrás mais alongado. Então o sóleo está longo. E o sóleo estando mais alongado, veja que ele consegue produzir mais força. Por outro lado, o tibial anterior, que está na frente, ele vai estar encurtado. E a capacidade de produzir força é menor. Quando eu estou aqui, eu já tenho ele se cruzando, mas vamos para o outro extremo. Nesse outro extremo aqui, o sóleo já não está tão alongado, está mais encurtado e ele vai perdendo competência de produzir força. Por outro lado, o tibial nessa posição, ele estará mais alongado e passa a ter mais competência de força. Isso aqui é um bom exemplo de como músculos mais alongado ou encurtado mudam a capacidade de produzir força. O braço de força do sóleo, ele não muda muito durante todo o trajeto. Ele é um pouco menor aqui e o braço de força é maior aqui. Por que eu estou falando isso? Porque essa curva grandona aqui, de fato, tem mais a ver com o comprimento do músculo do que necessariamente com o braço de força. Porque como o braço de força não muda tanto, para essa curva ser grande assim, tem mais a ver com o componente do próprio músculo e não com o componente mecânico. O que eu estou falando isso? O que eu estou falando isso? O que eu estou falando isso?